E olha só, fazer uma universidade está ficando cada vez mais difícil aqui no Brasil. Segundo o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, neste ano houve uma queda de quase 7% nas rematrículas. Cerca de 80 mil alunos trancaram ou desistiram dos cursos. Por isso, as instituições de ensino estão tendo que reagir e rápido para mudar essa realidade, já agora, no segundo semestre. As salas deveriam estar lotadas, mas só nesta instituição, pelo menos cinco delas estão assim. Vazias. Segundo o estudo do semestre, pelo menos 74 mil universitários das faculdades paulistas foram afastados das salas de aula neste ano devido às dificuldades. Em todo o estado de São Paulo, a queda nas matrículas neste primeiro semestre foi de 15% comparado ao mesmo período do ano passado. As mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que neste ano passou a ter vagas limitadas e juros mais altos, foi um dos motivos para essa falta de aluno. Com a problemática do FIES, nós já percebemos que isto iria ocorrer, mas não com tanta intensidade. No primeiro semestre de 2016, nós percebemos uma queda de em torno de 30% em relação aos anos anteriores. A crise financeira também foi responsável pela queda. Caroline que o diga. Sem dinheiro para pagar o curso de graduação em veterinária, ela precisou recorrer ao financiamento. Se eu não tivesse o FIES, não ia dar certo, por causa que, tipo, minha família é bem simples, né? E, tipo, eu moro com a minha avó. Aí ela é aposentada, só que, tipo, não ganha tanto, só um salário mínimo. Então, para mim, ficou meio difícil. Aí eu, sei lá, só consegui pela minha nota do Enem e por força de vontade também, né? Para evitar maiores prejuízos, universidades e faculdades da região já estão mudando as estratégias para o segundo semestre. Na tentativa de atrair mais alunos, a saída foi criar bolsas de estudo, descontos e programas de financiamento. Nós temos quase mil alunos que estudam com o ProUni, gratuitamente, 50%. Depois temos a Bolsa Escola Família, que metade paga o estado de São Paulo e metade a universidade. Então, tem a contrapartida. Depois tem o programa de Bolsas Sociais. Igor resolveu aproveitar o momento de benefícios. Agora, enfim, vai conseguir cursar direito. E o mais importante, sem gastar muito. Ajuda mais a gente, né? Fica mais fácil de pagar. Vou vir para cá para estudar.